E agora para você uma entrevista aqui em Os Pingos nos Ias, nós voltamos a falar sobre o passaporte vacinal. Estamos recebendo o procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, para discutirmos os aspectos legais referentes a essa decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Procurador, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista. Boa noite, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Procurador, na opinião do senhor, é legal, é constitucional a exigência do passaporte de vacina para pessoas que chegam ao Brasil? Veja só, aqui não se trata propriamente de entrar no mérito da questão do passaporte vacinal. A questão aqui é a seguinte, a função do Poder Judiciário é aplicar a lei. Existe alguma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, exigindo o passaporte sanitário? Essa lei não existe. Portanto, um juiz não pode aplicar uma lei que não existe, que ele talvez gostaria que existisse. Mas que, na verdade, nós não temos essa lei. Quem faz lei é o Poder Legislativo. Quem adota medidas de política sanitária, por exemplo, é o Poder Executivo, dentro dos limites que o legislador estabelecer. Então, você teria duas situações possíveis com relação ao passaporte sanitário. Ou uma lei aprovada pelo Congresso, exigindo o passaporte sanitário, e aí o Presidente da República, o Governo Federal, teria a obrigação de implementar essa lei. E se não o fizesse, aí sim o Judiciário poderia ser chamado para intervir e exigir que o Presidente cumprisse a lei. Nós não temos isso. A segunda situação é na ausência de uma lei, o administrador público, quem administra a saúde pública, que obviamente é o Poder Executivo. Quem administra é o Executivo. Então, o Poder Executivo poderia ou não adotar essa medida de política sanitária. Ou adotaria esse passaporte, ou adotaria quarentena, ou adotaria alguma medida que ele entendesse conveniente e oportuna. É o que a gente chama em direito de juízo, de oportunidade e conveniência da autoridade encarregada daquela questão. Que, no caso, é o Poder Executivo. Nós não tivemos nenhuma coisa nem outra. Nós tivemos um juiz, um ministro do Supremo, uma autoridade não eleita, que, portanto, não deve satisfação dos seus atos ao eleitorado, não tem que submeter, periodicamente, os seus atos ao voto popular. E essa autoridade tira do bolso esse passaporte vacinal. Por melhores que sejam as intenções do ministro, evidentemente, ele está extrapolando da sua função de juiz. A função dele é aplicar lei. Tem lei exigindo passaporte sanitário? Não tem. Então, ele não pode aplicar uma lei que não existe, que ele gostaria, talvez, que existisse. O nome disso é ativismo judicial. É invasão, usurpação pelo poder judiciário daquilo que é competência de outros poderes. E, principalmente, a violação da democracia representativa. Porque eu não voto para ministro do Supremo. Então, se eu estiver insatisfeito com essa medida que ele adotou, eu não tenho como, na próxima eleição, votar em outro. Porque não tem eleição, não tem próxima eleição, não tem candidato. No judiciário não tem nada disso. Então, está tudo errado. Procurador, mais uma pergunta agora ao Guilherme Fiuza. Boa noite, doutor Marcelo Rocha Monteiro. Pois é, a pergunta seria justamente a partir desse vácuo de direito que existe aí nas propensões de empurrar esta obrigatoriedade. Na prática, doutor, empresas, instituições, prefeitos, administradores públicos também estão condicionando a vacina, a manutenção de um emprego, a poder circular em determinados lugares. Então, em certa medida, está vigindo essa obrigação, como nós já falamos aqui exaustivamente, mas vamos sempre assinalar, sem que as vacinas representem um bloqueio sanitário, porque não impedem a transmissão e com riscos ainda desconhecidos. O que esse cidadão que está sendo empurrado para isso, que é um experimento, a quem ele pode recorrer, doutor Marcelo Monteiro? Infelizmente, nós já vimos que há um poder judiciário e não adianta recorrer. Aqui nessa questão, Fiuza, existe um outro aspecto, um outro problema, que não é diretamente relacionado à questão do ativismo judicial. É a questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu estava ouvindo você falar, agora há pouco, sobre o quanto que existe ainda de incerteza, não só quanto à eficácia da vacina, quanto, como é óbvio, com relação à segurança. Você falava sobre a própria empresa produtora de uma das vacinas, dizendo que há necessidade de um acompanhamento de cinco anos, eu acho que você mencionou. Então, à medida em que você obriga as pessoas a se vacinarem, eu tomei vacina, eu fiz a minha avaliação de custo-benefício e tomei as vacinas. Mas à medida em que você impõe isso, de forma direta ou indireta, às pessoas, você está transformando o ser humano em cobaia. O princípio da dignidade da pessoa humana, o que ele significa? Esse significa que o ser humano não pode ser tratado como coisa, nem como animal. Você pode vender e comprar coisas, pode vender e comprar animais. Não pode vender e comprar seres humanos. Se por absurdo hoje fosse aprovado uma lei restaurando a escravidão, imediatamente essa lei seria declarada inconstitucional. Porque tratar ser humano como mercadoria é tirar dele a dignidade que a pessoa humana tem. Que é diferente da do animal. Tratar ser humano como cobaia é a mesma coisa. É tirar dele essa dignidade, que a nossa Constituição diz que é inerente ao ser humano, à pessoa humana, e tratá-lo como animal. Como animal, como rato de laboratório. Aliás, até animais de laboratório são tratados, a meu ver, alguns com mais cuidado do que o que está se fazendo com a população nessa questão da vacinação. Doutor, pode concluir, por favor. Eu acho que é isso. Quer dizer, aí a inconstitucional vem de onde vier, seja do legislativo ou do executivo. Não pode vir do judiciário em hipótese alguma. Mas vindo do executivo, através de decreto ou do legislativo, através de lei, eu acho que ainda se esbarra nessa questão da inconstitucionalidade por violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Marcelo. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre o decreto, então, ali do ministro Barroso sobre o passaporte vacinal a brasileiros que regressassem ao país, ao seu país de origem, de onde as pessoas são. São brasileiros retornando à sua pátria. Parece que o ministro Barroso recuou e liberou a entrada de brasileiros sem o passaporte vacinal, apenas com teste negativo de PCR. Obviamente que barrar essa volta, esse retorno de brasileiros, fere ali o artigo 5º da nossa Constituição. Mas eu tenho recebido relatos, doutor Marcelo, que brasileiros ainda estão com problemas de regressar ao país, que está uma confusão danada nos aeroportos em relação ao passaporte. Isso que o ministro Barroso fez trouxe uma confusão muito grande. O que pode ser feito o brasileiro que chegar no aeroporto brasileiro regressando à sua pátria e for barrado? O que ele pode fazer? E dentro dessa pergunta, doutor, o que a nossa Polícia Federal pode fazer, ou o nosso ministro da Justiça, dentro desse contexto de uma ordem, obviamente, ilegal, como o senhor muito bem ressaltou? Veja, o que o ministro está fazendo, por melhor que sejam as suas intenções, é política de saúde pública. E política de saúde pública não é função do judiciário. É como política de segurança pública. Enfim. E o que você observa é um argumento pueril, dizendo que ele está aplicando à Constituição porque a Constituição garante o direito à saúde. Eu até selecionei aqui alguns trechos da Constituição para mostrar como esse raciocínio não se sustenta. Você veja, por exemplo, o artigo 3º da Constituição diz que os objetivos fundamentais do Brasil, da República Federativa do Brasil, são, e aí vem no inciso 3º, erradicar a pobreza e reduzir desigualdade. Aí você imagina que um governo cria uma política pública para erradicar a pobreza e ou reduzir a desigualdade. Bolsa Família, por exemplo, entrega direta de dinheiro às famílias carentes para que elas comprem os gêneros alimentícios, os bens que acharem necessários. Aí vem um ministro do Supremo e diz não, na minha opinião, essa não é a melhor política para erradicar a pobreza. É melhor o Estado comprar direto a comida, é melhor fazer uma estatal de feijão, de arroz, de carne e doar os gêneros alimentícios para as famílias em vez de doar dinheiro. Ora, o ministro pode achar o que ele quiser, mas o partido que foi eleito para administrar o país optou por adotar essa política para erradicar a pobreza. O que eu quero dizer? O fato da Constituição estabelecer princípios como um dos objetivos é erradicar a pobreza, a saúde pública é direito de todos, a segurança pública é direito de todos, isso não significa que caiba ao judiciário decidir qual é a melhor medida para erradicar a pobreza, qual é a melhor medida para erradicar ou prevenir uma pandemia, qual é a melhor medida para melhorar a segurança pública. Se isso for função do judiciário, é melhor fechar o Congresso Nacional, é melhor extinguir a presidência da República, os governos de Estado e as prefeituras municipais e a gente passa a ser governado pelos tribunais. Então, o que o ministro Barroso fez foi instituir de maneira absolutamente confusa, até porque não é função dele. Uma política de saúde pública, o executivo tem um Ministério da Saúde. O judiciário não tem. O executivo tem um corpo de funcionários que podem, de alguma maneira, implementar esta ou aquela política sanitária. O judiciário não tem. O ministro dá uma canetada e diz todo mundo vai ter que mostrar o passaporte sanitário. Não, espera aí, todo mundo não. O brasileiro que saiu após... Não, não, espera aí, agora o brasileiro que voltou. Então, a confusão é inevitável, porque é uma confusão criada a partir de uma ilegalidade. Augusto Nunes. Bom, doutor Marcelo, eu queria saber o seguinte, diante de tantas afrontas à Constituição praticadas por ministros do Supremo, qual seria, eu quero saber, qual seria a razão desse fenômeno? É desconhecimento jurídico ou é o uso de critérios políticos? Olha, do ponto de vista objetivo, o que está havendo é uma absoluta ilegalidade, uma invasão pelo judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes, dos outros poderes, do Estado, do Executivo e do Legislativo. Se isso decorre de ignorância jurídica ou de abuso de poder, aí eu não posso responder, eu não tenho como ler a mente de suas excelências. Eles estão agindo como deuses. Se eles estão agindo como deuses porque acham realmente que são deuses ou porque eles desconhecem os limites... Eu posso afirmar com absoluta convicção, sem querer ofender a honra, não tem nada a ver com ofensa à honra, isso é uma avaliação que eu, como profissional do direito, como professor de direito há trinta e tantos anos, eu digo, essa é a pior composição do Supremo da história da República. Isso eu não tenho a menor dúvida, nunca houve uma composição pior. Agora, se é a limitação do conhecimento jurídico que está levando a tantas barbaridades, hoje a gente está falando sobre política sanitária. Se for falar sobre a minha área, então, que é o processo penal, instalação de inquérito, Supremo processando pessoas que não têm foro com prerrogativa de função, Supremo processando ex-deputado, jornalista, manifestante, blu... Enfim, tá? Então, eu não sei, não posso te afirmar, não posso cravar aqui uma resposta. O que eu posso dizer é que é assustador. Nós hoje estamos discutindo questões dentro do direito que nós nunca pensamos que fossem passíveis de discussão. Direito tem muita questão passível de discussão, mas tem uma estrutura básica, elementar, primeira aula do primeiro período, do primeiro ano de faculdade, que ninguém nunca achou que ia ser discutida. E nós estamos vendo essas discussões hoje. É separação de poderes, é sistema acusatório, é juiz que não pode investigar, é juiz que não pode instaurar inquérito, crime que não pode ser criado a não ser por lei. Tudo isso hoje está sendo questionado. São os pilares do Estado de Direito. E, no fundo, é disso que nós estamos falando. De Estado de Direito, de segurança jurídica, esse quadro aí que a Ana Paula perguntou, imagina a insegurança jurídica para essas pessoas que estão ingressando no país. Não tem como. Não é possível. No momento em que a lei deixa de ser referência, não há mais segurança jurídica possível. A referência passa a ser o pensamento do ministro. A visão do ministro sobre o que é melhor para a saúde pública. A visão do ministro Fachin sobre o que é melhor para a segurança pública do Rio de Janeiro. A visão do ministro Alexandre de Moraes sobre o que é melhor para reprimir as pessoas que criticam o Supremo Tribunal Federal. Isso aí, acabou. E, para fecharmos, doutor, pergunta de José Maria Trindade. Salve, doutor Marcelo. É um prazer falar com o senhor aqui nessa conversa aberta. Esse assunto vacina, ele acaba provocando um debate muito profundo. Eu, por exemplo, defendo a vacina porque acho que não tem outra porta de saída desse problemão da humanidade que não é do Brasil. A exigência do tal passaporte de vacina é uma aberração. Aberração jurídica e uma invasão do direito individual. Mas eu, sinceramente, eu tenho dúvidas que eu vou colocar para o senhor. Não é provocação, são dúvidas, porque isso provoca muito. Hoje, por exemplo, viralizou essa história do Robert Malone. Ele já foi desmitido por técnicos, é uma fake news. Ele não é o inventor da vacina mRNA. Ele apenas participou no processo inicial. E a proteína spike, que ele fala, que é eterna, não é. Foge com o tempo, o corpo elimina. Então, há muitas divergências sobre esse assunto. A minha dúvida, e entenda como dúvida, não é provocação, é o seguinte, é porque eu presto atenção numa lei que foi aprovada em 24 horas do Congresso Nacional. Eu nunca vi. Doutor, eu participei da elaboração da Constituinte, vi aprovar várias leis, mas uma lei como esta, em 24 horas, te confesso, que eu nunca tinha visto tanta rapidez. Uma lei elaborada por Sérgio Moro e o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta. E a lei diz o seguinte, ela é 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Esta lei foi aprovada, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e autoriza as coisas assim, tipo fechar aeroporto, exigir testes, exigir a coleta de material. Só para ter uma ideia aqui, vamos lá no artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Olha só, isolamento, quarentena, aí vem os incisos, isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória, de exame médico, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamento médico específico, estudo de investigação epidemiológica, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver e assim por diante. Eu nunca vi uma lei aprovada tão rápida e tão rigorosa assim. Entendo que esta lei autoriza tudo, autoriza inclusive a vacinação compulsória. Então, é o momento, doutor, de ir ao Supremo pedir a inconstitucionalidade dessa lei. Essa lei pode embasar, sim, medidas extremas dessa natureza. Repito, eu não sou contra a vacina e eu acho um absurdo, um exagero, uma invasão exigir o tal passaporte. Exato, né? Eu repito, eu já tomei todas as minhas vacinas, mas a questão aqui não é o mérito da vacinação. Eu não sou médico, eu não tenho capacidade para discutir do ponto de vista médico. A discussão é unicamente do ponto de vista jurídico e são duas questões aí. Primeiro, a questão de você obrigar as pessoas a tomarem uma vacina sobre a qual existem mais dúvidas do que certeza. Uma vacina que no primeiro momento se dizia com duas doses a coisa vai funcionar. Opa, opa, peraí, agora chegou a hora da terceira dose. Daqui a pouco é a quarta dose. Então, que há uma incerteza, isso é evidente. E a incerteza não é só quanto à eficácia, não é? Porque essa questão do número de doses tem a ver com a eficácia. Mas você tem a questão da segurança. Você tem aí, como o Fioza mencionou, a própria empresa fabricante de uma das vacinas dizendo, com relação às crianças temos que acompanhar isso ao longo de cinco anos. Então, você está, na medida em que você está tornando compulsória essa vacinação, você está, repito, tratando as pessoas como cobaia. Então, cada um tem que analisar, eu analisei, na minha situação pessoal, o custo-benefício e cheguei à conclusão que era melhor me vacinar. Mas, é preciso que essa seja uma decisão de cada pessoa e, no caso de crianças, que seja uma decisão de cada família. Não é possível que se imponha uma vacina sobre a qual, ah, mas existe vacinação obrigatória de várias e as outras doenças. Sim, mas nós estamos falando de vacinas que foram testadas ao longo de mais de uma década, e nós já conhecemos. E essa aí, o caráter experimental é tão óbvio que a cada semana tem uma novidade. a cada semana tem uma notícia diferente. Então, essa é a inconstitucionalidade. E a segunda questão é a seguinte, quando você tem, vamos abstrair essa primeira parte e vamos, por amor à argumentação, admitir que seja constitucional mandar vacinar a população. Isso não pode partir de um juiz, seja juiz de primeira instância, seja juiz do Supremo Tribunal Federal. São medidas de política pública, de política sanitária, que devem ser objeto de decisão do Poder Executivo. O Poder Executivo está autorizado por essa lei a fazer isso, se é que essa lei é constitucional. Mas essa é uma decisão que o prefeito, o governador, o presidente da República, cada um na sua área. Então, cabe ao presidente da República dizer não vou exigir comprovação de vacinação de quem chegar ao Brasil. Se o sujeito não tiver comprovação de vacinação, vai ser adotado um outro tipo de medida. Ele vai fazer um teste, ele vai fazer uma quarentena. Enfim, aí o prefeito de uma cidade adota uma medida, o prefeito de outra adota outra, o governador de um estado adota outra. O que não pode e vão prestar contas ao eleitorado. Essa é a grande diferença. O presidente, o prefeito, o governador, daqui a alguns meses vão prestar contas ao eleitorado. Agora, quando quem adota essa decisão é um juiz, então, nós estamos falando de um agente público vitalício, não eleito, portanto, qual é a responsabilidade que ele tem sobre as decisões que ele toma? A responsabilidade política? Nenhuma. Perfeito. Então, a palavra do procurador Marcelo Rocha Monteiro. Obrigado pela entrevista, procurador, e um bom final de semana. Obrigado, um abraço a vocês todos. e um abraço a vocês.